E agora a gente vai falar de rastrabilidade, mas não do boi, e sim de produtos vegetais frescos. Desde 2018 está em vigor a Instrução Normativa Conjunta nº 2, que estabelece o acompanhamento do plantio ao consumo de frutas, hortaliças, ervas, entre outras produções. A norma é considerada um marco no agronegócio brasileiro e com o objetivo de monitorar e controlar a aplicação de defensivos agrícolas, essa norma definiu regras relacionadas também à rastrabilidade, que agora estão contribuindo para a aquisição de crédito dos produtores rurais. Quem fala mais sobre esse assunto com a gente é Leonardo Luvezuti. Falei certinho, Leonardo? Luvezuti, engenheiro agrônomo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Planeta Campo, Leonardo. Obrigado, Iarrel. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar mais uma vez com vocês, falando sobre um tema importante, que é a rastrabilidade no campo, e como empresas de tecnologia brasileiras, vem auxiliando o produtor, o agronegócio, a conseguir esses prêmios e até o acesso mais facilitado e com melhores taxas no mercado. Muito bom. Vamos começar falando um pouquinho, então, justamente sobre a rastrabilidade da produção de vegetais, como é que isso ajuda os produtores na hora de adquirir o crédito, pensando de uma maneira bem prática, Leonardo? Ótimo. A verdade é que o acesso ao crédito diferenciado através da rastrabilidade, ele se pauta em algumas palavras específicas e que garantem esse acesso diferenciado. A rastrabilidade, ela tem um impacto geral em toda a cadeia do agronegócio, desde os financiadores aos produtores e, no final, os consumidores. Através da rastrabilidade, bancos e instituições financeiras conseguem ter uma maior garantia da entrega e do produto que eles estão financiando. Ao passo que os produtores, quando utilizam rastrabilidade, eles conseguem acessar mercados diferenciais e que pagam um prêmio extra por essa produção. E, finalizando, como consumidor, a sociedade, a partir do momento que existe essa rastrabilidade, ele tem uma segurança maior, o chamado food safety, segurança alimentar, sobre o produto que ele está consumindo. Então, a soma desses fatores, garantias, prêmios e seguranças, faz com que o acesso ao crédito seja diferenciado. A gente sabe que tem algumas instituições financeiras, e para esse plano safra, 23 e 24, já lançaram campanhas com reduções de alguns pontos percentuais no financiamento para produtores que fazem uso de soluções de rastrabilidade e que garantem a chamada ESG. E, como a gente destaca, a ESG não é apenas falando em meio ambiente, sustentabilidade, trata também da segurança do trabalhador e também de quem está consumindo. Então, abrange como um todo. Com certeza. Leonardo, outra coisa importante para a gente pensar é também na questão dos prejuízos, porque a rastrabilidade pode ajudar a gente a entender questões de contaminação e tudo mais, antes disso se alastrar muito, e o produtor ter aí uma questão de evitar prejuízos, né, Leonardo? Claro. Como a gente fala, essa questão de contaminação, desperdício, nenhum produtor rural do mundo quer que isso aconteça. Afinal de contas, o investimento em sumo, ele é muito alto para garantir uma produção. E a partir do momento que você tem essa rastrabilidade, você sabe como, onde, quando, né, as aplicações, as operações do campo estão acontecendo, você consegue aumentar o nível de qualidade e de segurança dessas operações, garantindo que todo o entorno, né, áreas de preservação, APPs, sociedade, áreas povoadas, tenham essa proteção e, em consequência, o produtor não tem esse desperdício, né? Então, como eu disse no começo, o benefício é para toda a cadeia. Legal. Leonardo, também queria te perguntar, então, rapidamente, antes da gente encerrar, né, sobre como a tecnologia pode contribuir com os produtores justamente na hora de fazer esse gerenciamento do monitoramento da produção e também na aplicação dos defensivos. Claro. A tecnologia, como eu disse, né, e hoje o Brasil desponta no uso de tecnologia para o agro, tanto dentro da porteira quanto fora da porteira, é muito importante, né? Ele garante, ali, praticamente, o acompanhamento em tempo real de toda a operação, do que está sendo produzido, que está sendo utilizado, né, se porventura uma pulverização, ela vai ocorrer, né, se as condições climáticas estão ideais para ela ocorrer. Então, a tecnologia hoje, na palma da mão do agricultor, garante esse acompanhamento, né? Isso é fundamental. Outro ponto importante de se falar é que tecnologias como a da Perfect Flight, que a gente representa, hoje garante que a produção brasileira seja uma das únicas do planeta que tem monitoramento da pulverização. muito se fala aí sobre temas da pulverização aérea, o risco que ela traz, mas, na verdade, quando você traz isso para o técnico, para o científico, você vê que a produção brasileira que utiliza a pulverização aérea, utiliza a pulverização terrestre, assim como as produções orgânicas, que circundam essas produções tradicionais, elas têm um nível de segurança muito grande. Segurança traz garantia e sustentabilidade para toda a cadeia. Com certeza. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Leonardo. Foi um prazer entender um pouquinho mais sobre essa questão da rastreadibilidade relacionada ao crédito e também sobre como a tecnologia está atrelada a tudo isso. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Iarrel. Grande abraço a todos. Boa tarde. Tchau, tchau. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL. Reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity. Gestão de resíduos. Campo Forte. O nosso forte é fazer você produzir mais. Cotton Wrap. Melhor solução para enfardamento de algodão. 100% brasileira.